Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo Sete Encruzilhadas, e seja bem-vindo a mais um Devaneiros de Umbanda. Bom, os recados de sempre, se inscreve, deixa o like, primeiro comentário fixado, tem todas as nossas formas de contato, nossas redes sociais, está aqui também o Instagram, enfim, dias de gira, endereço do terreiro, vamos lá, vamos direto para o assunto. Primeiro eu queria compartilhar com cada um de vocês que ontem, lá na OAB, na Sessional Ipiranga, na Subseção do Ipiranga da OAB, eu tive a honra de assumir para o próximo biene, 22-24, como presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da Subseção OAB Ipiranga. Então, eu fiquei muito honrado com o fato de terem lembrado da gente, e principalmente terem lembrado da Umbanda, para assumir uma comissão tão importante e trabalho tão relevante. Então, pretendo fazer uma boa gestão, um bom trabalho, conto com cada um de vocês, depois a gente pode abordar mais sobre esse assunto, o que é esperado, o que dá para a gente fazer, como funciona, enfim, e vamos não só fortificar a Umbanda, mas a união entre as religiões, o que é fundamental, porque Deus é um só, independente da religião. E por falar em Deus, Deus é a Umbanda. Quem é Deus para a Umbanda? Como é que funciona isso? A Umbanda acredita em deuses diversos? Como é que é essa história? Então, primeiro de tudo, qual é a definição de Deus? Como é que se entende Deus? O Espiritismo diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o próprio Espiritismo diz que a definição de Deus é essa, porque nós não temos capacidade de ter o entendimento correto sobre Deus. Nós não chegamos nesse nível ainda para saber o que é Deus. E, ó, eu concordo, está tudo certo, é isso mesmo. Mas, sabendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, A Umbanda é como, de repente, é uma religião onde existem diversos deuses, onde Oxóssia é um deus, Xangô é um deus. Como é que funciona isso? São deuses menores? Então, como é que se dá essa questão? E é importante a gente deixar isso claro para que você possa explicar isso, levar esse assunto adiante, porque ele faz todo sentido, tá? Muitas pessoas questionam isso, porque não conhecem, de fato, o que é Deus, o que a Umbanda entende de Deus, como é que a Umbanda compreende Deus. E é importante eu falar que nós somos muito diferentes dos antigos mitos que tinham. Então, assim como na África tinha os orixás, as histórias dos orixás, a gente tem a mitologia nórdica, a mitologia romana, com Thor, com Odin, sendo deus, e os outros todos deuses menores. A gente tem a mitologia romana e por aí vai, a mitologia grega. E para tirar, para a gente esclarecer, colocar uns pingos nos is nessa questão, o que é importante você saber? A Umbanda, ela pode ser entendida como uma religião monoteísta. Monoteísta. O que eu quero dizer com isso? Que a Umbanda acredita e crê em um deus único. Deus. Deus. Então, a Umbanda crê em Deus. Mas, Renato, e se a Umbanda crê em Deus, tá bom. E os orixás? O que eu faço com essa informação? Como é que eu trabalho essa informação? Aí eu te digo, ah, bela cristão. Vamos responder isso agora. Vamos lá. A igreja católica crê em Deus, né? Crê em Jesus como Deus encarnado. E tem os santos católicos, né? Que são pessoas que tiveram vidas terrenas e que tiveram atitudes nobres, que há, e mesmo pós o desencarne, que a promoveram a figura de santos, né? Essa promoção passa por um crivo terreno de pessoas imperfeitas, mas se chega lá. Na Umbanda não é assim que funciona, né? Na Umbanda tudo é Deus, Deus é tudo. Os orixás, os orixás, por sua vez, não são, vou repetir, não são pessoas que tiveram vida terrena e foram sendo promovidas espiritualmente até atingir o cargo de orixá. Não é isso. Não é assim que funciona. E aqui eu faço um parênteses, pois, se eventualmente, se o teu dirigente disser outra coisa, se a tua dirigente disser outra coisa, é eles que estão corretos, não sou eu, tá bom? Eu tô falando de acordo com os meus fundamentos, com o meu ensino e com o meu estudo. Mas, não estamos aqui pra discutir, debater, cada um respeita a opinião do outro e sejamos todos muito felizes, tá? Agora, vamos lá. Quando eu falo de Deus e quando eu falo das sete linhas aqui, puxando, em que pese eu não tenho nenhum fundamento do Rubens Saraceni, mas a explicação dele das sete linhas eu acho, de repente, a mais apropriada pra esse momento. Então, quando eu tô falando das sete linhas que Rubens trouxe, fé, amor, conhecimento, lei, justiça, renovação e evolução, eu não falei na ordem, mas são essas sete linhas, tudo isso são forças, são fortalezas de Deus, de Deus. Porém, quando eu quero me conectar, por exemplo, com a força da fé de Deus, com a vibração da fé de Deus, eu falo Oxalá, eu me conecto a Oxalá. Quando eu quero falar com a força do conhecimento de Deus, eu falo Oxóssi. Quando eu quero falar da força da lei de Deus, eu falo, você pensou Xangô, né? Eu falo Ogum. Ogum é a força da lei de Deus, do direcionamento. Quando eu falo da força da justiça de Deus, eu falo por Xangô e assim por diante, tá? Assim com todos os Orixás como nós conhecemos. E veja, esta questão não confunda com uma entidade da linha de Oxóssi, um caboclo da linha de Oxóssi. Este, sim, é um espírito que teve a sua evolução espiritual. Aliás, todas as entidades que atuam na Umbanda tiveram as suas evoluções, caminharam evolutivamente, onde nós entendemos que a Seara é o campo adequado, que é no plano espiritual. Não somos nós aqui que temos condição de promover um espírito a caboclo, preto velho, exu, baiano, boiadele, assim por diante. Não, é o caminho evolutivo dele no plano astral, até que ele ganha aquele grau, ele ganha aquela outorga para se manifestar naquela linhagem específica. Então, ah, um caboclo de Oxóssi, uma cabocla de Oxum, uma cabocla de Nanã, um caboclo de Nanã, um caboclo de Inhassã. Então, assim, essas figuras, essas entidades, o que acontece? Elas atuam naquela vibração específica. Então, atua na vibração da lei, um caboclo de Ogum, uma cabocla de Ogum. Atua na vibração do conhecimento, um caboclo de Oxóssi. Atua na vibração da justiça, um caboclo, um preto velho de Xangô e assim por diante. Está tranquilo de me compreender? Então, Deus é tudo. Abaixo de Deus não existem os orixás como nós imaginamos, como nós sincretizamos nos nossos altares. Eles não são figuras, não são pessoas que ganharam promoções, foram galgando cargos espirituais e chegaram lá. Não, são forças, são canalizações, são potências divinas. Então, eu me conecto a uma força específica, mas, no fundo, eu estou falando diretamente com Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito de Orixá maior e Orixá menor que se manifesta no terreiro. Esse assunto a gente trata em um outro vídeo. E aí sim, o assunto é outro. Mas Orixá maior e Orixá menor não é o Orixá, não é a força em si. A força em si, o Orixá, quando eu me conecto com o Orixá, quando eu firmo uma vela aqui para Iemanjá, eu não estou pensando no Orixá menor ou Iemanjá menor, eu estou pensando na mãe Iemanjá. E a mãe Iemanjá, aquela força de mãe Iemanjá, é uma canalização da força da potência divina de Deus. Então, é importante você deixar claro, compreender e passar adiante de que a Umbanda é uma religião monoteísta. A Umbanda é uma religião que crê em um Deus único. Agora, esse Deus único, ele emana diversas forças distintas, naturalmente. Tem muito mais do que sete. Muito mais do que sete. O Exu mesmo, ele atua numa oitava faixa vibratória. Eu não vou falar aqui nesse vídeo. Se você souber qual que é, deixa um comentário aqui embaixo. Ou, se quiser que eu fale, deixa um comentário aqui embaixo. De qualquer forma, deixa um comentário aqui embaixo. Se esse assunto te interessou. Então, pensa comigo. Pensa comigo. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. De Deus, saem as potências divinas. Da fé, do amor, do conhecimento e assim por diante. E nestas, quando eu me conecto com a mamãe Oxum, por exemplo. Quando eu faço uma oração, acendo uma vela, abro aquele portal de conexão com a mamãe Oxum. Com a mamãe Oxum. Eu estou me conectando àquela força. A força do amor de Deus. Deu para captar? Quando eu acendo uma vela para Oxóssia, Eu estou abrindo um portal e me conectando com a força do conhecimento de Deus. Então, é importante a gente deixar claro essas distinções. Porque, veja, é fundamental que nós falemos da Umbanda. Porque quando eu me calo, eu permito que pessoas que entendem menos do que eu, falem. Pessoas que, às vezes, nunca fizeram uma oferenda para Xangô, estão lá falando sobre Xangô, tigronas. Falei oferenda, mas qualquer coisa. Nunca fizeram uma guia, nunca manifestaram Xangô e estão lá falando. Nunca cantaram um ponto para Xangô e estão lá falando. Então, é importante que nós, Umbandistas, saibamos o que a gente está falando. Saibamos como nos posicionar. Afinal de contas, Oxóssia não é São Sebastião. Ogum não é São Jorge. Xangô não é São Jerônimo. Ah, mas tem mais Xangô, tem Xangô Caô, que é São João Batista. É sincretizado, mas não é a mesma pessoa. Sincretismo. Não é a mesma figura, não é a mesma força. Talvez, no máximo. São Jerônimo, na nossa religião, seria filho de Xangô, talvez. E assim por diante. Então, tenha isso muito em mente. Pois bem, se você for com dúvida, deixe aqui no comentário. A gente volta nesse assunto. A gente destrincha ele com mais propriedade. Enfim, o que fizer sentido para nós nesse momento. Tá bom? Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, o meu axé, o meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.